Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque nós estamos bem, graças a Deus. E como digo, se não tiver bem, crê no Senhor Jesus Cristo que tudo há de ficar bem. Entrega nas mãos de Deus que tudo Ele resolve. Meus amores, eu vou aqui hoje com vocês reprentar uma florzinha. Eu conheço ela por nome de Maria Sem Vergonha, porque ela é muito fácil. Qualquer canto que vocês plantar ela, ela produz. Ela gosta, assim, de pouca água, pouco sol, pouca sombra. Mas de tudo ela precisa de um pouco. Mas ela é muito fácil de pegar. Então, meus amores, eu não tenho vaso para reprontá-la. O que eu vou fazer? Eu vou reutilizar essa garrafa pet. Assim a natureza nos agradece. Na verdade, vamos reciclar ela. Vou abrir ela aqui com uma faca. Vou cortar ela. E vou... Ai, mas ela é durinha, viu, pessoal? Tem que ter paciência. Aqui, meus amores, vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo. Tem uma faca que a gente tem aqui, ó. Aqui está feito o nosso vasinho. Vou abrir aqui o fundo. Epa, para vazar a água. Nossa, é complicado. É duro essa... Esse material. Gente, cuidado para não cortar os dedos, tá? Nossa, que duro. Complicado, gente. Já volto aí, pessoal. Então, meus amores, eu vou lá para fora, que a florzinha está lá fora. Ui, cansei. Vamos lá pegar com vocês a prantinha que eu vou reprontar. Espera aí, eu vou virar a câmera e já eu volto. Então, meus amores, ó. A prantinha que eu vou reprontar é essa daqui, ó. Olha que linda, né? Como que ela está linda. Pois é, a Maria me pediu uma muda interessante. Aí eu trouxe essa muda lá da Maria. Peguei da casinha dela, prantei aqui e ficou linda. Agora, a dela morreu e ela pediu para me reprontar a outra para ela. Então, vou fazer isso. Vou pegar aqui uma mudinha. Olha, assim que eu pego, tá? E vou reprantar aqui para ela. Fazer um vasinho aqui para ela. Vou pegar dois galinhos. Vou pegar até mais galinhos que vai... Que não nasce, né? Opa! Esse galho aqui foi grande. Ó, esse daqui, meu amor. Essa aqui, meus amores, que eu vou reprantar. Você viu que é interessante, né? A Maria tinha, peguei dela, reprantei. A minha tá aqui bonita e a dela morreu, que acabou. Agora eu vou reprantar novamente para ela. Vamos ver se vai dar certo. Como eu falei para vocês, vou reutilizar a garrafa pet, corte ela, né? Ó, vou pôr aqui. Esse filtro para ajudar na filtração da água. Vou pegar um pouco dessas pedrinhas. Vou pôr para baixo. Agora eu vou pegar a terra. Comprei aqui essa terra. Fez tudo extrato. Ai, tá difícil. Não só. Tá complicado. Não tem onde colocar o celular. Tá difícil. Aí vou pegar com a mão mesmo. Agora eu vou por aqui. Podia cortar até mais um pouco esses galhos, mas... Eu tô com dor. Não vou cortar, não. Vou deixar aqui. Vou completar com a terra. Vou dar uma pegadinha. Comprei mais com a terra. Com o substrato, né? Aqui está. Vou levar ela para cima. Vou jogar uma aguinha. E vamos esperar ver como ela vai ficar. É, o galho que eu peguei foi muito grande. Não sei se vai dar certo. Nós vamos esperar para ver. Ai, gente. Cansa. Subi dessa escada. Ó. Vamos aguar lá. E vamos esperar para ver. Espero que ela pegue. É que o galho está muito grande. Exagerei. Vocês acham que eu vou pegar outro galho menor lá embaixo? E vou pôr aqui junto. Eu achei esse galho muito comprido. Senão, isso vai dar certo. O vaso ficou pequeno. Para o tamanho do galho. Mas, também, porque já bem pequenininha, a Maria vai replantar. Aí, meus amores. Eu não contentei. Fui lá e peguei mais esses dois galinhos. Mais pequenininho. Para ver se vai dar certo. Então, é isso daí, meus amores. Reprantei a minha Maria. Sem vergonha. Quis replantar com vocês. Para vocês, é esse jeito que eu faço. Olha, eu vou ali mostrar para vocês a outra que eu replantei já faz dias. Só que aqui, ela lá é de outras cores. Olha quanto linda é essa. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, olha. Rebrantei essa daqui. Rebrantei de galho também. A Maria disse assim que com os galhos não pegam. Mas, pessoal, ela pega sim, tá? As minhas pegaram. Essa aqui foi de galho. Aquela vermelha que eu mostrei para vocês que eu estou tirando a muda. Foi de galho. Então, pega sim. Então, é isso daí, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. Deixem um like, comentem, compartilhem. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Ficam todos na paz. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, meus amores. Beijos.